Eu tenho Um Deus Que não vai deixar Esta luta Me matar O desespero Me tomar Uma expressão Que seja A situação O controle Ainda está Na palma De tuas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Esta luta Me matar O desespero Me tomar Uma expressão Que seja A situação O controle Ainda está Na palma De tuas mãos O choro Dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro Dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira Não floresça Que o produto Não libera E não haja O fruto Não pedir Todavia Me alegarei Todavia Me alegarei Todavia Me alegarei Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja O fruto Não pedir E o produto Não libera Não luta Todavia Me alegarei Todavia Me alegarei Todavia Me alegarei Todavia Me alegarei Todavia 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 Ainda que a videira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto do oliveiro a pintar Eu ainda me alegarei Eu ainda me alegarei Eu ainda me alegarei Ainda que a videira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto do oliveiro a pintar Todavia me alegarei Todavia me alegarei Todavia me alegarei Fechou, galera! Eu ainda me alegarei Eu ainda me alegarei